Conheça agora a Sorocaps, uma indústria 100% nacional especializada em produção de cápsulas gelatinosas de complemento alimentar, trazendo uma grande variedade. Olha só! O David é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Sorocaps, empresa que surgiu em 2009, quando o empresário Cesar Marquette percebia a importância e o potencial desse mercado. Viajando muito para fora, eu percebi que lá existia muito cápsula soft gel e no Brasil era muito comprimido a cápsula dura. Daí a gente resolveu investir por ser um produto disruptivo para o país. Poucas fórmulas em soft gel. Daí começou-se a Sorocaps. Há 15 anos no mercado e entre as três maiores fabricantes de vitaminas do país, a Sorocaps atende cerca de 700 clientes e mais ou menos 3 mil marcas dos mais variados segmentos, como alimentício, farmacêutico, digital, varejo, entre outros. E para alcançar esse posto, o diferencial por aqui é ser uma empresa que leva ao mercado soluções completas. Então a gente tem todo esse processo de consultoria de qual produto, como escolher qual portfólio adequado e a gente ajuda, desenvolve, faz o conceito visual do produto. Até então é um modelo que é o full solution nosso, que é dar entrada até o final e ajudar no sell-out do nosso cliente. Olhar a marca do cliente como a nossa marca. Então toda a nossa verba de marketing, de trade marketing, de campanha, são todos voltados para os produtos dos nossos clientes. Para ser uma das poucas indústrias do país a produzir cápsula soft gel, a Sorocaps conta com tecnologia e equipe altamente qualificada. E aqui nós temos essa possibilidade de fazer esse desenvolvimento completamente internalizado. Então eu faço um controle de qualidade em cima de todas as matérias-primas e após a fabricação do meu produto eu consigo fazer toda a análise para de fato comprovar aquilo que eu tenho entregue em rotulagem. Referência na fabricação de cápsula soft gel para o mercado de suplementação, em breve a Sorocaps vai atuar no mercado de medicamentos. Para isso, a empresa está finalizando a construção de uma nova planta fabril. A gente vai começar sete produtos, primeiro o ibuprofeno e simeticona e a vitamina D. Depois algumas outras fórmulas que eu não posso falar porque tem assinado segredo industrial, mas eu acho que o final do ano que vem, de 2024 para 2025, já vai estar no mercado.